Bom dia, bom dia minha galera aí do YouTube, a galerinha do Kawai, a galerinha do Instagram. Meus queridos irmãos, nesse momento a gente estamos aqui no município de Araruna, no sítio Macapá. No sítio Macapá, nós pegamos já uma trilha aí de uns 40 quilômetros, né, para chegar até aqui. E ainda pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai pegar aí uma meia hora de pé, para a gente chegar na cachoeira aqui do Macapá, amém? Olha a boiada aí galera, como está bonita aí, ó. Tá vendo? Coisa bonita aí, ó. Olha a galerinha. Depois nós vamos direto para a cachoeira, minha gente. Nos acompanhe e vamos lá. Bom dia galera, estamos aqui mais uma vez, ó, descendo aí a água, muito pouca água, né. Já está aí, eu acho que com os 10 dias, eu acho, de 10 a mais, que não choveu. Então a água está enfraquecendo aqui, nós estamos chegando já aqui na cachoeira, amém? Deus abençoe a todos. É isso aí galera do canal Os Homoristas. Aê minha gente, a cachoeira aí, tá vendo? Aqui no sítio Macapá, município de Araruna. Amém, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui, descendo aqui, filmando. Olha aí, nessa pequena reportagem aí para vocês. Dá uma olhada aí galera. Minha gente, vá lá no canal, os Homoristas, se inscreva lá, deixe seu like, comente, compartilhe. Porque esses trabalhos não é fácil não, é difícil de fazer. E a gente conta com o apoio de cada um de vocês. Olha aí galera. Olha aí minha galera. Olha aí a cachoeira aí minha gente. Tá vendo aí a altura? Só que água que é bom nada, né? Tá muito pouca água. Olha galera. Coisa linda, maravilhosa aí, ó. Amém? Vamos tentar descer lá embaixo para a gente mostrar, né? Mostrar o ângulo lá. Amém? Minha galerinha, os Homoristas. A gente vai pegar essa trilhazinha aqui para a gente tentar ir ali embaixo, né? Olha a parte de baixo lá. Tá ok? E a gente toma aqui dessa mata. Vamos pegar a trilha aqui. Olha. A gente tentar descer. Amém? Oi. Olha aí minha gente. A descida disso aqui, ó. Ai meu Deus. A gente tá tentando ir lá embaixo, né? Na cachoeira lá. Mas aqui, ó. Olha aí galera. Acesso muito difícil, né? De se encontrar. Olha. Olha. Olha só o que a gente tem que descer aqui. Olha a altura disso aqui, minha gente. Olha aí. Já chegamos aqui no topo da cachoeira. Embaixo, né? Olha aí, ó. A água tá pouca, né? Como eu já falei, já faz mais de dez dias aí de sol. Mas é muito lindo. Mas é muito lindo aqui no lugar, né? Olha só a altura. E a gente veio por esse morro aí, viu? Mas a gente conseguiu chegar até aqui embaixo, né? Amém? Eu abençoei os seis. Olha aí, galera. Tá vendo aí? Zou Maurício é da cidade de Dona Inês. Vou dizer pra vocês, viu? Pra chegar aqui foi uma aventura. Olha aí, galerinha. Fiscar lá aí pra subir, ó. Pra chegar lá. É isso aí, galerinha. Já chegamos aqui. Descendo um pouco de água, né? Lá, ó. Olha aí, galera. Tá vendo aí? É isso aí, galera do canal. Os humoristas. Mais uma vez, estamos aqui. Mostrando aqui, né? Olha aí, galera. Olha aí a imagem. A churra aqui. Muito linda, né? Olha, minha gente. Não foi fácil pra chegar até aqui. Olha aí. Descendo aí. A vinha bem limpinha, né? Olha aí, galera. A gente tava lá em cima nesse tanto, né? E descendo aqui pra baixo. Realmente é uma altura imensa, né? Então, Deus abençoe a todos aí. Acompanhe o canal. Se inscreva, deixe seu like. Comenta e compartilhe mais uma vez. Amém? Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu. Tchau. 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 E aí, tchau. E aí, tchau.